Tá, finalmente deu-o Finalmente, vai O cara com os papilas, já estou a ver O que é que foi meter rank? O cara com os papilas Estou a ver O cara com os papilas Agora, pronto Ripe O cara com os papilas 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 Por que é que tu não jogas mais velho? O gajo faz-me um passo para os gajos para mim Ah puta que par*** Já estava a ver que era a companuca uma palmeira Estava espacada a palmeira Não posso, tenho que esperar a seca Entendi Robin, tens que esperar a seca O que é que é a seca? O que é que é a seca? O que é que é o portu... Ah mano, esquece Eu hoje estou especialista a marcar gols na própria F***-se Eu hoje estou especialista a essa merda Mas estima também é bom que uma merda F***-se Mas Robin, quem é que é a seca Robin? Qual que é que andas a meter Robin? O que é que andas a meter Robin? A seca esperaram Ah mano, mas quem é que é a p*** da seca? Tens que esperar a seca porquê? E quem é que é a seca? Mas primeiro que forno, mas quem é que é a seca? Mas primeiro que forno, mas quem é que é a seca? Tens que esperar a seca A seca já começou A seca já começou A seca já começou Foi hoje que começou Foi hoje que começou Mas quem é que é a seca? Ah mano, um balbano que eu tinha meito da merda Mas f***-se Puta que pera Ruban, explica-me quem é que é a seca? Quem é que é a seca? Quem é que é o Panuca? E agora quem é que é quem? Mas se queres não vai existir f***-se Oh prontos, oh a seca! Oh mano Por que é que não dá para quitar? Por que? Por que? Oh mano Isto é outra árvore Oh grande simba Isto é criptografia? Ok Oh mano, está lá a ver, o gás não vai mais boa E aí dá a resta Oh Eu não sei, não sabes como Tu é, tu é Oh mano, esquece este gás Estava a meter a p*** de um nojo mano E acima aí tu só me sabe empurrar, velho Mano, já ia vir contra mim Oh mano, f***-se Eu acho que estou especial e sem marcar gols mano Só marque-te na própria É impressionante É mano, estes gás são esburrados Que essa merda Sempre a marcar gols na própria F***-se Se o gás na própria contassem Estava aqui rico de pontos mano F***-se É pior que eu pois É que o time aí fica uma f***-se Mano O gás não p***-se 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 Eu esquece P***-se 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 Eu amo ser ignorado Que bom que é fixe É tão fixe ser ignorado Como é fixe Meu Deus Amo ser ignorado por os panoucas das metas É fixe puto Depois de distrair o cachê Do you have 20 xixis? Não É sério Eu já meti muito mais prontos Eu já meti muito mais prontos Já vou quitar Quero ver esta merda Oh pessoal mas tu o que estás a ver Quem é que é secas? Por que é maca? Eu vou voltar aqui a contar umas histórias Eu pra vi Deu uma casa Oh amigo não era preciso da Noah Mas pronto oh agora é vai justino a puta que pera ora é o gajo a tentar mas não consegue esse gajo tenta o foda-flick esse é um burrado Agora que eu entendi que o cubo do gajo é goa de cabra É o que eu preciso chamar É cabra Mano não estava a ver Ora Ah foda-se Ah foda-se Esse gajo está-me a meter a puta de um nojo Esquece-me Mano esse gajo está-me a meter um nojo Porque esse gajo nem é que me tira na bola sabe O gajo toca na bola e erra E eu erro obviamente Puta de burrada Ai ai se isso entrasse eu aziava Aqui estava É Oh uau Uau mesmo uau Mano esse gajo é mesmo pato Agora o gajo ainda quase fendeu Olha ai O gajo deu o estoque Foi eu e todo contente Eiii Esse gajo estava-se fendido Ah Oh uau Trovei agora Obrigado Não era preciso mandares para a tua beleza Ora muito obrigado Não me estás a ajudar mais ainda Como eu gosto de ti put Agora ficaste sem bust Agora só leve para a tua beleza e agora chora Pois Pois É o que estava à espera O gajo nem sabe o que é que ele fez O gajo nem sabe o que é que ele fez O gajo nem sabe o gajo nem esquipa o rapaz O gajo só chora O gajo Estou a enrabar a bola mano Ora 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 Estou a enrabar a mim Ora ora parde não quero enrabar a puta Oh mano esse gajo Pomba agora vai marcar de boida aberta Sopa que foda-se Ahhhh Esses gajos que eu apanho não vê um Só sabe marcar de boida aberta Estou a ficar lá uns gajo não vou ser de uma Eu estou de boida aberta Eu troco o gajo Aproveita dos erros O que se chama? Ahm... 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 Foi até à escola Foi até à escola Ruben O que é isso? É pá fui fui mas foi de tarde Não vou faltar Eu estou mal estás a ver Estou ansiado não vou à escola Estou ansiado não vou puto Não fui puto Não fui puto Não fui puto roubadasse Estou ansiado não fui puto Aziola! Aziola eu não fui Eu não fui, eu não te viste no ar Então, não me viste no ar Oh man, esse cara já ora Oh oh, são muitas vezes Agora que queres parar? Espera aí PUM Oh Eu sou gentil, eu sou marco quando o gajo joga Quando o gajo está a jogar Eu sou gentil mano Não, eu sinto muito Eu é que eu ia dizer sinto muito Mas pronto Pensava que era às sete Era às sete era Era às sete meio dia put Era às sete até ao meio vindo Para ti Ai mano, isso é que anda agora Esse cara já queres chamar cada vez aberta Era às sete ao meio dia put Às sete meio dia uma Ainda Para ti foi tudo fixe Ficaste o peito três horas Intervalo foi... Conhecer a escola e o caralho Ouvi aula com todo coto mano Aziado Eu me aprecia ir Acordado Acordei para o lado esquerdo Gosto de acordar para a direita agora Não foi Não foi Não foi Não foi o que pá Não foi o que pá Anda Anda, anda José Filho da puta do José Filho da puta do José Tá bem Tá bem, deixei-me aqui com a bola, estás bem? Foda-se Não foi, não foi o quê? Foda-se Tu pensas que eu estou te a ouvir a falar Eu aqui, ó E só me ouvas a mim porque eu ao ouvir o tatio Eu aqui Fui trolley agora Eu acho que é mais novo que eu Esquece-me uma merda puta Esquece Ora Só empurrando Foda-se Tinha que me empurrar para marcar Não foi à escola Oh Ruben, tu não sabes escrever Não foste Ora, ora que fiz É que começava hoje Não foste à escola Mas que estava fechada Quando chegaste à escola É porque não te aceitaram Borraram-se todos Com aquela altura 1,80m Borraram-se todos Oh foge E este gajo não é para aqui Oh puta que pariu borrada O que é que este gajo vai tentar fazer? Andalá que eu até deixo vai Anda lá que eu até deixo vai Anda Josefino Anda Josefino O Josefino perdeu O Josefino perdeu Josefino chorou depois de 3 anos A chorar Josefino chora e chora e chora Ora Ora tenho 5 vitórias semanais Ora que fiz Oh Runo porquê que não jogas Caralho O toque sente a tua falta O toque está a perguntar por ti Puto está muito preocupado Tu nem imaginas Aquilo é preocupação nos olhos Horas para o gajo Ficas a pensar Foda-se o que é que este queres pensar Pensa que eu sou um otário Que este é bem preocupado Que é gosto para ti quando eu falei de ti Que preocupação Não Vejo que eu estou preocupado É só preocupação dos outros Ruben Deixas Ruben Não Poco Porquê que não Poco E agora Não Poco 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 Poca Poco Poco Não Puntu porquê Explica o mapa Em silêncio Manda-me em privada Que após retirá-la Que após retirá-la Que eu vejo e depois retira-la West If you know Ah pronto estou com o cara de pato GG cara de pato Vai anda teammate Ah mano Anda anda Josefino Boa Josefino Puta de gol de merda Josefino A culpa foi minha que eu também seria o bolzinho O gajo nem sabe como É que o gajo nem sabe como Só chutou só Ah mano esse que é Josefino Ah mano Anda teammate Só que o gajo está mais avançado do que o meu teammate Anda teammate Está a cruzar o teammate Ei o teammate mano Está até te deixou a bola Ai oh mano teammate teve merda Ah estava a ver E nem assistência mano É que nem assistência Ah Ruben todo fato de nada com nada Pensava que era achete Achete o que mano Achete foi as horas horas Achete é hora de comer Está na hora da papa Ruben Achete só é hora da papa Anda puniteiro Anda teammate Oh teammate tira Oh mano esse que é meu pato mano Tira mate de boa mano Bola teammate Como eu gosto de ti teammate Esquece eu amo este teammate mano Oh Bem easy Bem easy Nem pica Mas é que nem cheira puto Esses gajos Não jogam para mim puto Jogam para outros Quando eu não estou com teammate Não sabe defender ai Ahahahahahahah Quero fazer uma piada Tu tens uma piada Tu tens uma piada Ruben Ora Não foi o comando Foi o comando Foi o comando Ninguém viu Foi o comando Foi o comando Foi o comando Foi o comando Ninguém viu Foi o... Ninguém viu lá Ninguém viu nada Não eu Ninguém viu O que é que aconteceu O que é que aconteceu Oh mano Oh mano Eia mano Foda se esse teammate é mesmo Bão Oh 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 Agora és mau Roubaste o meu busto És mau Ora A sério mano Não podias dar um chute mais assim Depois vídeos assim Depois vídeos assim Depois vídeos assim Dás game fake do caralho Só que o outro filho da puta Está atrás para roubar no cu Que esperto Eu sei mano Não digas isso em público Que me envergonhas Assim mano Foda-se É comemora Uma merda que foi roubada Mas pronto Comemora-se é mesmo Sinto muito O banco Oh não dá tempo Mano Mano Aquela hora Esses gajos Esses gajos dão o passo perfeito Os gajos não são melhores do que meu teammate mano Onde é teammate Assim é que eu gosto Não Já não gosto Eia mano Esquece Esquece putz Eu vou ficar traumatizado com estes gajos Com estes gajos Com estes gajos faz mano Que é isso O gajos vira-se Eiii Dá-me imortal E o caralho Esses gajos é mesmo bom Ora Estava a ver Eu comecei a mudar outra vez Estava para trás e a golo Se eu quiser fazer isto Eu não conseguia mano Ah que estares com o mesmo PUM Ora Teammate Não teammate Vai-te fuder teammate Tu és uma merda mano Teammate O teammate Tá com só os quirões mano Só pode O teammate tá com só os quirões mano Mas o que é essa merda mano O teammate tá com só os tomates mano Pois não os tem Tá com só os dentro Foda-se teammate da merda mano Ah ala puta que pariu Puta da equipa de merda Puta da equipa de merda Não sabe nem dar um pedo mano Ah al puta que pariu HEEIE HeEEEE arre Heeeee Vi a juego Não viste mas Chegá fodeste Estás a ver Ruben? Tens que aprender com o melhor Ruben. Tens que aprender com o melhor Ruben. Pior é que eu ainda nem aqueci. Estou aqui e estou destruído como a merda. Agora chamarem-me um parque. Agora vai levar no coelho. Chupa-me um pênis, mano. Ai oh mano esquece. Viram a voadora deste teammate. Esquece. Esquece mano. Ora para aí. Ai oh mano puta teammate mano. Esquece. Oh esquece. Estás a ver Ruben? Este gajo é melhor do teu irmão puto. Quase é bem pior. Oh mano. Oh mano. A pessoa entende árabe. Vamos ver se ele responde. Se ele é árabe para entender. Vamos ver. Não não é. Esquece mano. Esquece também fazer um corte de caralho. Anda teammate. Esquece. Oh mano. Vai ao banco. Como é que eu não peguei aquele busto. Ora vou. Que puta. Ora queres ver que vai. Ah ia. Oh mano. Se esse gajo pegar. Oh mano. Estava a ver. Esse gajo ia pegar dois. Se gajo me prendeu quando um ta a ir á bola o outro fica quieto. Ah. Oh mano. Foda. Esquece. Oh mano. Eu vou foder se. Mano pera. Filhos da puta saltaram. Eu os foderam. Ah puta. Esquece. Esquece mas dá cancro. Anda teammate. Boa. Finalmente. Um. Uma defesa. Uma defesa. Sem mim. Anda. Ihhh. Sufmeira. Ele venenou áura. E este é pt. Oh. Assim é que eu gosto. Apanhar portugueses aqui. Assim é que eu gosto. Ele é a reté venenosa. Assim é que eu gosto. Mas. Espanhar pts é a mesma ficha Depois depois enganei-me, não é pt espanhol Não é pt espanhol Depois está a meter a jogabilidade de espanhol, aqueles patos Oh mano, foda-se Oh mano, não, ultimate Oh mano, esse gajo não faz nada da vida, pt Mano, eu vou ter que dar um... Este gajo vai tirar o curso de Fira de uma grande pt Sinceramente, esse gajo vai tirar esse curso Eu vou fazer esse gajo, ir para a faculdade tirar esse curso Esse gajo está a matar câncer Vai tirar o curso de não fazer nada da vida, está quieto Só faz merda Se eu toco na bola, só faz merda Só acontece, é o que acontece, pt Não posso deixar estes gajo tocar na pt da bola Ora, prontos, tocou prontos, vai dar merda Pô, já sabia... Pumba, já deu merda Ora, prontos Ora para este teammate, viram aquele corte? Perfeito teammate Esquece Oh pt, oh teammate, vai te foder, oh cão da merda Guarda o caralho, queres que eu to leve a frente, oh pesado de merda Oh man, oh pt que pariu, oh pt Empurrei o gajo, oh Anda teammate, eu confio Oh pt que pariu, oh pt de teammate, mano Teve que ir eu, mano Foda-se pt que pariu, oh pt de teammate Como é que o gajo me passou a frente, que borra Que borra Pois é, agora está mesmo mano Parece mesmo que este gajo está na boa Esse gajo não tem cabeça Não tem miolas Os gajos não tem miolas mano Os gajos tem a merda O gajo lá dentro Não tem cérebro, o gajo tem pilas mano Pilas pt Esse gajo não te chumbou a matemática mano Esse gajo chumbou a matemática pt Esse gajo chumbou a matemática fudida mano Fudida, peraí que vou entrar na parte de um panueiro Com licença Vamos ver o que é que este quero Diga-me Sr. Wops, o que é que queres agora? O que é que fiz? O que é que fiz? E vais-me dar uma de prenda? Foi para que me convidaste Que bonito Que bonito Agora dás-me uma né? Que giro Wops E não Não valem todas muito Não valem tipo 5 aqui Ah, eu dou-mei aventário todos E eu acho flipstream Não tenho flipstream Chupa Tenho tipo, tenho Tora, Spectre, Stormwatch, Camillion e Cartoon E depois tenho um ataque novo Quanto é que é Stormwatch? Stormwatch 4 aqui Mano, eu quero boé Depois vê se queres algo de um aventário por ele Neste momento sinceramente Não sei se sabe O que é que sabes? Tu é que sabes? Ya Pô, está a sério, o Oxane Rosa é tão lindo E é um dos mais baratos Tipo, 3x mais buscaram Só que o meu custou 4 Estás-me a dar aula de preços? O que é que eu pensei? Já tenho o Octane Já tenho o Octane Porquê que eu preciso de outro? Óbvio que está Desaparece Ah, e se eu tenho o Octane? Eu não Se eu tenho o Octane normal Porquê que eu preciso de outro? Eu vendo É por isso que eu não pego Octanes Eu só pego... Eu quero... Eu quero um Skable Eu não pego Pô, sabes que... Um... Um Cartoon que eu tinha 2 Uma Maré hexagonal e umas Triplex brancas Então fiquei a ganhar tipo... 6 Keys Não, 6 também não Sabes que o Fennec branco é bem baratinho Ah, agora... 15 Keys, mano, vendi-o por 14 15 Keys? Uhhh Me vai baixar Me vai baixar Me vai baixar Justi para onde está O que?" Oh, o que é que faz? Tô tão... Tô tão feliz por ti man Dás-me uma deparanda Eu sei que deixa… Não, mas trocas meus Tramotis Por itens Vê se queres... NÃO DUO muertes Escores Escores aí 4 qu city Tens o meu inventário e vai. Tens alguma mystery? Não. Só te posso dar rodas, carros... Não tenho nada de mystery, foda-se. O que é que acontece ao 26x? Já foi vendido à bué, puta. Quando eu fui escamado, eu perdi o 26x. Eu fiquei com o 26x, foi a única coisa que fiquei. Depois tive que vender, senão eu não recuperava nada. Com os engenheiros limitados, a pizza, não dá para nada. Tenho aqui um gajo com octane branco. Um gajo da minha live. Tô falseira. Ô mano, se me quiseres emprestar aqui o octane branco. Não fiz a minha live. Se me quiseres emprestar, pá. Eu te vou buscar. Eu te vou buscar. Mas tem um quarto de gritar. Foda-se. E não é bem que eu mutei muito. Ai ai. Ai que bom. Ai apai, meus ovinhos estão poupadinhos. Ai que bom. Tô um petão, meus ouvintes estão poupadinhos. Ai que bom. Tá precisando de rodas. Estive na normalidade do jeito Oh Madden, você pegaste-me a merdas Este aqui, na minha light, pediu o trade Chegou aqui para me ter inveja com a credo de branco Titânio Ah, foi ainda não Dizeste para não fazer trades, e que? Não estou a perder Mas eu faço, agora O gajo está a querer que eu não possa fazer trades Diz, quando é que mandas? Se quer aceitar o meu inventário todo Para o botaninho Quanto é que estão a ver? Ora, os gajos tens uma cinza Tens quantos gajos na lei? Com licença Quatro Mas é que eu não sei que vinha com este gajo Estou aqui a falar inglês, nem sei Não sei se este gajo é Ostraviano Ou caralho, deixa-me ver Espanhol O que é que tu queres? O que é que tu queres? Com licença é muito O que é que tu queres? E que tá tebaneca? O que é que tu queres? O que é que tu queres... O que é isso? Não quer nada? Não quer. Não quer nada? Não quer. Convida para aí. Espera aí. Estamos no mal-danto agora. Falta um tanto assim. Mas não quero nada. Que... 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 Estou a ter medo. Estás a jogar para jogar bem ou estás a jogar para ir trades? Para jogar bem mano. Só fui trades que este pano era aqui, chama... Na live aqui, oh trader. Já agora podes banir. Tomás, banhe este gajo. Este é Andrezito. Oh mano, o que é isto? O que é este gajo mano? E tu não é que é um gajo do nada? O que é isto? Gonzales, quem é que é este gajo? Mano, mas eu nunca ouvi deste gajo mano. What the fuck? O que é isto? É... É... Mas o gajo não está aqui! Já o quiquei! Convidei! Se calhar o gajo tinha o convidado antes de teres quicado. Também eu digo o que é que ele tem, agora tem um mando lima, uma cor cor rosa, não tenho me engano de cena, eu digo o que é que ele tem aqui, mas vou te convidar na mesma, convidei. Seguro não tem nada, é claro, tem uma cor cor rosa. E esse lá que tem pintado? É o, é o, não sei, qual é que eu acho que é o lima, é o lima. Parece, é o lima? Não sei, não mostrou, só mostrou um mando lima. Parece amarelo, é amarelo. Ah, ok. Mano, não sei o que é que este gajo quer, o forte sei o que é que tu queres, mano. Mano, se queres dar-me cancro este gajo, mano. Eu não acredito que era uma maverica. Minha, minha validade por, isto daqui é o maqui, mano. O que é que ele vai me dar? Zero ano pintado, aceito. Se não vai levar na cor. Oh, vamos só, o ando nem é certificado é. Uau, oh, dd. Está a me dar um ando lima por uma maverica pintada e certificada. Vai levar na cor. Está a me chamar de burro. Tipo, pode valer menos, pode valer menos, mas... Ah, mas eu quero ficar, mas por foda-se. Mas não queres. O laço que o gajo está a usar flutua, puto. Não consigo ver, só consigo ver a porta do teu carrinho rosinha. Quando saís da treia da vizinha. Já saí, ora, ora. O que é que eu sem querer? Olha, saí. Oh, foda-se. Vá lá, vêm de treia comigo então. O que é que queres para esses armazes então? Vá lá, vem cá. O que é que tu tens? Vou te fazer show à hora. Carros, isto? Queres algum? Não. Dei caucas. Não vale a pena mostrar os podres, tipo. Que mostro tudo mesmo. Mestre de pedagão já tenho. Pele de cobra também já tenho. Dino. Agora as rodas, que é parte maior. Agora vou ficar aqui meia hora. Agora até foi rápido. Boosters. Rastros. E isto que és algo? Não. Quero-te uma aqui, ou me sei lá sim. Quero-me aqui por quê? Não sei, putz. Deixa eu ver. Ok, esquece. Sei lá. Vou-te mostrar tudo o que eu tenho e depois escolhes. Não consigo nada. Vais mostrar para me fazer inveja, é? Não, putz. Ah, pronto. Vou-te mostrar assim e acho que tu consegues do meu inventário. Consigo. Consigo. Sei lá, tipo Draco, Gaiden. E senhora, nem me mostres as ópticas. Eu tenho 500 delas. Então tu não queres rodas, é isso? Não, faz só algo. Mas mesmo assim, faz-me uma roba de rodas pintadas, que tudo normal praticamente tenho. Ah, pintadas? Ok. Não quero normais. Eu vou-te mostrar as rodas pintadas que eu tenho. Mas que eu estou-te a perguntar se queres algo. Daí eu já sei que se escolher vai ser caro como tudo. Estou-te a perguntar se tu queres algo. E não, perguntei-te primeiro se tu queres algo. E eu agora pergunto se tu queres algo. Não, agora pergunto se tu queres algo. Ah, mas não sei mano, não sei, sério. Foda-se. Tu és foda. Pachou mano. Pachou mano. Pachou, eu estava a ver. Queres algo? É tipo carros, não curto nenhum sacerdónimos. Rodas, tenho as calas, não curto as telas das da forte ou das da PSIM. Fireplug também não curto, raio de une também não curto. Arno não curto, balacarra não curto, sacra me tenho mais branca, não preciso daquelas. Foda-se, estás-me a deixar com medo. A única cena que eu curtei é a snipper, mas sei que tu não trocas a snipper, por isso não vale. Eu troco, mas tenho que ser por mim mesmo a Godoffer, porque estas rodas são lindas. Lindas mesmo no cu. A minha primeira live rocket ficou esta merda e não as tenho, cada vez em dias recuperei-as. Quanto é que vale? Hum, uma aqui. Normalmente as rodas são lindas e pintadas são lindas. Já tenho a sensação. É verdade, acho que é sim. Não usava 3 packs e estava a fazer coleção. Ok, acho que é senão não... Ah, tenho este. Pintada certificada. Pois, o problema é que eu não consigo vender isso. Pois, sei lá... Ah... Tipo, não... Não sei onde. Ah, calma. Tenho este. Pintada certificada. Bem, eu não sei o que eu tenho que ir se falar, mas eu depois pôr os olhos, estou forte. Ah, aqui. Mesmo assim. Minha mania para vender Rocket Pass vou-me dar o meu lixero. Vou-me bem fudida. Me dar quem quer Rocket Pass, Rocket Pass aqui, aqui. É aqui, Rocket Pass, é isso mesmo, aqui. E... Eu... Eu... Estava mais certificada de Stryker. Não sei, não sei o que é isso. Um, Mati? Estava certificada. Ora, mas não pode ser. Ora, que você tem algo não éra. Eu sei... 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 Então... O outro vai vir ou vai ficar a especar? Ele vai, vai embora. Então, pronto. Vai com Deus. Ainda melhor. É bom que os jogos vêm porque eu, oh, vou te f***. Não, 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 não. Eu nunca te vi. Então, depois não te queixas. Ah, queixo-me queixo. Está na live. Então, pronto. Faz casual. Não, está na live. Não, não. Para isso. Se é para estás a reclamar comigo. Para isso, você. Não estou a reclamar. Pois tu me convidaste e atrapalhaste o meu OV1. Meu OV1. Então, vai chegar ao OV1. Porque eu arranco. Sabes como é que eu jogo. Se é para começar a mandar vir. Para isso, também vale a pena sair. Não, não, mãe. Não comece a mandar vir. Tu aí que já estás. Se eu começar, era que nem falei nada. Só tu que estás a começar. Não, eu estou a estar a dizer isso. Tu está a começar. Ah, Martim. Foda-se. Meu. Meu. Eu nem te chamo de Martim. Pá, tchau. Tu vai a Mart? Tu vai a Mart? Quando te foda-se. Tu acasias? Tu próprio acasias contigo mesmo. Eu nem preciso reclamar. Tu acasias contigo mesmo. Nem preciso reclamar. Nem preciso reclamar. Tu já estás a acasar sozinho. Uhum. Uhum. A sério, eu tinha que meter a minha frente. Caralho, faves-te contra mim. Fico contra ti. E eu estou aí para a bola e estou PUM! E eu PUM! É justo? É justo? Pá, tu é que me deste a puta numa panada que eu fiquei a ver. Me bateste? Batiste, ora, ninguém te manda ser gordo. Não te vi, com a tua pança, não dá para ver nada para a frente. Ora, onde é carregado que é o do Octane? Só o dos homens é que sabe jogar. Mesmo assim é pouco merda. É, puta de vesgos mano. Mano, está à toa. Oh puta que meu pariu, eu não sei o que é que é pior mano. Eu não sei o que é que é, mano. Pô, é... Miss click, miss click. Não, é verdade, eu meti ao lado errado, eu queria meter para o outro lado. Tipo o analógico. Por que foraste descampado. Porque foi de peleão. Escupado o cousin. Me amém da direção. Sim,映amei do tú tio! Já, me amém, puta. Não o tens, mais meं do meu avanário. Elho aquilo de ti, é uma pequenas vezes problems, puta. Vêm três segundos, puta. Já viste? Por acaso também estou jogando bem esta partida Toto Quantas vezes é que já tocaste a bola? Sei lá Toto 1 a 0 Estou-te a deixar tipo a subir o controlo porque se eu for lá pode só fazer bocaria Pois o problema é que se não tocaste também está a fazer Estou com um teammate e não toca na bola Podes ir na bola na bola o problema é que quando eu estiver a driboar é que tu não podes ir Ok Quando eu estiver com a bola tipo a dominar é que não podes se não a zia O sapinho está a fazer para fazer essa merda estou sempre a ziar foda-se Estou a driboar o gajo vai lá e tira uma bola assim estou a driboar vou marcar o gajo ter uma bola e depois tira o gol também Também é a vez com uma merda o gajo Mais chaga do que o Ruben Quem é o Ruben? Ah nada Oi? Ninguém? Diz só pute Diz só que é o Ruben É um amigo meu pute Ah ok Agora mandou-te a merda a um gajo Ah mandou-te? Ah hum Na live? Ah hum Ah hum Ah hum Eu também Mas quem do homem invisível é que ninguém disse nada Não é que ninguém disse nada Não é que ninguém disse nada Estava só a ver como é que é que tu ias dizer Ah fã Pá próximo eu não digo nada só digo só me rio assim baixinho Pá próximo foi só um teste foi só um teste Test programado E aí mano esquece Tu és o melhor És o Governato pute Tu és o Ops Governato Tu és o Ops Governato pute Prontos Governato ativo Puma Governato Ah sim senhora Governato ativo Prontos Governato está a falhar um bocado Está com farras no sistema Esqueceu de atualizar de manhã Prontos Está com farras do sistema Está a farar Está a dar umas pequenas farras O senhor do sistema do Lopes Espera Olhe o gajo Tudo isso está a partir da do dia Manho Isto a escola afeta o meu sistema O manho começou É o primeiro dia Já te deste a quechar a tapa-se Claro mano Pute Tu curto da escola Obvio que não Quando a professora pergunta se gostas de escala eu tenho que dizer assim, se não, se é senão, ui Ah, eu digo mesmo que não, putz, a história não vai dar melhor do que por isso, putz Não, 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 acredita nisso, a professora fica-te ao diabo o resto da tua vida e tu não percebes Mais vale ficar escalada Quando conheci o sétimo ano a minha professora de português perguntou-me o que é que tu gostas, o que é que tu não gostas do português Eu não gosto de me dar respostas completas e também não gosto de português Ora, não gosto de nada, não gosto de nada Eu não gosto de nada, eu ora, nada, néria Putz, achas que o Maki deve ir buscar um ano a 10 ou não deve estar aqui nisso? O Maki dá-me a minha prenda Se quiser, se quiser, eu m'ake pe o snipper O Maki dá-me a minha prenda Então E aí 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 Vai, ô mano, no que tu tá, tu tá ali por ali tem uma puntinha, tá ali tem uma puntinha Meio queimado, puto, o que é esse? É, puto, foda-se. O gajo está todo contente porque ganha-o, esquece. Tu o que é? Platina, puto. Oh mano, tu é Bronze 2, foda-se. Puto, eu não jogo duas. É, velho, Bronze 2. Bronze 2 mano. Estás a passar vergonha na live mano, esquece. Estás a passar... Eles não estão-te a ouvir, por isso tens a cena de voz já ativada. É um traido, é um traido. Ah, tu traidor, eu sou portugueses, não ingleses. Mano. Ah, tu trocas, o que é? O que é que tu trocas? Puto, agora é que eu parei mano. Oh, desculpem, eu tenho que fazer alguma cena, foda-se. Mais uma vez, pequena merda. Foda-se. Mais uma punheta que ele foi bater. Mais uma punheta que ele foi bater. Agora só volta. Ah, às cinco e tal da tarde. Espera, já passou. Nada, está às sete e meia. Foste rápido, rapaz. Foda-se. 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 Agora que ele tem 14 milhões de anos, prepara-te que o gajo se entra na paga Ah, é para ver jogar connosco Eu não vou jogar com sapinho Mas o sapinho não vem, isto não é a sapinha, é o Lopes Ah, o que é? Vai à parte aí Meu, é o Lopes, o Lopes fala O Lopes fala Fábio, tiras muito e ouve então Estou-te a dizer que este não é o sapinho Fala o Lopes Estás a ver? Não é o sapinho, é este Mas sei que ele não curte o sapinho Ele disse que a malta é muito agressiva Como assim? Como assim? Eu sou o tipo de... Eu sou o tipo de... Isso que eu estava a tentar ver Fábio, queres uma níper preta? Sem dúvida A para vermelha Pode ir ou não queres aquecer? Não queres aquecer Apoio, não queres aquecer Oh, não, não não, não mexas aquecer Não, calma... Tu ficais à baliza, fez muito bom a baliza, só que quando erras prontos. Está muito lá fora-se. Morada com sapinha. O sapinha é patina carregada. Por quem, não é mesmo? Sabe que ele está no chaco por Samuka? Pux, Samuka também está grande para nuca. Ele chateou-se com ele. Foda-se, não está chateado. O gajo está chateado com tudo, mano. Está chateado comigo, com tudo. Não me disse nada. Foda-se, não tens noção, foda-se. Eu troquei um álcool, e ele queria, e eu disse que não. E ele deu fora, passou da parte e... Ah, atualmente ele criou um decal que eu tinha, só que eu não retorquei. Pronto, rip. Vai. Está bem autórea. É mimado. É mimado. A ter as cenas que eu quero. Só que ele na escola, ele na escola anda pussy. Mas a escola anda pussy, pois? Nota-se. Nota-se. Até o Fábio quando entrou, o Samuka anda tóxico para o Fábio. Não foi, Fábio, filho do que é vindas a chamar-te-bo as cenas quando tu entraste, lembras? Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Nem eu foda-me a cena comigo, mas depois já foi-me gigante. Mas agora também panueira, mano. O Samuka, foda-se a mais panueira do que sei lá o quê. Não, não, não. Vai, Fábio. Vai, Fábio. Vai, Fábio. Vai, Fábio. Vai, Fábio. Vai, Fábio. É verdade, Fábio. Um Iorn preto que queres. Não sei o que é isso. É o boost que estou a usar. É o boost que estou a usar. É o boost que estou a usar. É tipo... É tipo... Posso ter dreno ou vocês querem continuar? Vamos. Hum... Acho que é a nossa. Estou a usar, é o que é o sétimo. É o boost que está. Não é preto. O sétimo não está-se mais. O preto é mesmo que estou a usar invisível. É o que é o boost. Só que é preto. É o que eu estou a usar no carro. Eu estou a usar, tá? Deixou gastos topos. Tipo quando o gajo vai driblar deixa-o chegar a boliza, que ele sim fica até fazer boas driblar mas depois atrapalha-se quando chegar. O gajo estava a ir muito apressa, olha que se viu, o gajo estava a ir apressado com uma merda, com uma puta de velocidade e nem fui. Não vale para nem isto, quando o gajo vem com velocidade provavelmente vai errar, deixa que eu tiro para lá, por que te manda dar papel higiênico ao cão? Ele é que foi lá e pegou? Eu estou querendo ir para o cu? Não tenho gosto para ir. Bom. 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 Eli. Calais, calais. Cadiz, calais. Calais. Cadiz para irío. Certo. Não dá, isto é mesmo, está fudido, marcar, que se eles marcarem, nós não marcamos mais, só na polegação, tipo que é marcar aqui, está, eu acho que é marcar aqui, que está acho que é fudido As vezes, Deus vai tomar paix, cuidado, eu acho que é marcar Ah, não tem o bruxo Não, 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 não Vá, tira! Boa! Um porra! Boa pessoas, é agora que chegas a pirata 1 Olha aí a primeira versão do carro Mas, a primeira versão do carro Fábio, você está em um braço? É, sim Eu não sei Você está em uma divisão Você está em uma divisão? Você tem um braço? Sim Ó, tira. Ah, vai. Não gosto aqui. O que é isso? Eu vou Fábio tirei tua mas era para tirar o cacho que o cacho ia chegar primeiro daquitou Eu vou tirar o cacho que o cacho ia chegar Eu vou tirar o cacho que o cacho ia chegar Ai eu peguei! Como? Fábio vai 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 Puta eu defendi essa bola eu não sei como Eu não estou recebendo defesas Não sei porque mas eu peguei duas balas até agora e ainda recebeu uma defesa Nem uma Não Olha se a gente fica sendo só através Boa 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 Obrigado.